Fala pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal, nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês vão estar abrindo o controle do Xbox 360, serve qualquer controle do 360, se for desse modelo aqui, preto, branco, não importa. Se vocês vão precisar de uma chavinha Torque, essa aqui eu tenho já há bastante tempo, a minha velhinha, é a T10, Torque T10, uma espátula de plástico, pode ser essa aqui, pode ser essa outra chapinha aqui de plástico. O importante de ser de plástico é para quando você for usar aqui para poder abrir nas laterais aqui para ajudar, se você usar chaves assim ou alguma coisa de metal, você vai estar criando, vai estar machucando aqui o plástico, você vai estar arranhando aqui, enfim, aí vai ficar um pouco feio seu controle. Então para estar abrindo aqui, eles são esses parafusos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tem um parafusinho aqui embaixo também, embaixo desse etiquetazinho aqui de código de barras tem um parafusinho. O que você pode fazer? Você pode colocar a chave direto aqui, botar a chave direto aqui, só que você vai estar rasgando aqui essa etiqueta. O que dá para a gente fazer é pegar uma chavinha, já está até meio solta aqui porque eu já abri esse controle já algumas vezes, aí perdeu um pouco da cola. Você vai puxando aqui a etiquetinha do lado e ela vai saindo. Tem um parafusinho ali, está vendo? A de vocês, se for a primeira vez que vocês vão estar abrindo o controle, já vai estar um pouco mais firme essa etiqueta, mas vocês vão puxando devagar. Deixa eu tirar logo aqui esse parafuso. Encaixou bem aqui, é só rodar. Essa minha chave aqui não é muito boa, está meia gasta e ela não tem muita pegada para estar girando aqui, né? Diferente da outra que eu tenho, mas é a T8, não serve aqui. Tirei ele aqui, guardo o parafuso, para não estar perdendo. E agora eu vou estar removendo os outros parafusos aqui, tá? É só esse aqui atrás. Uma chave boa aí, você tira rapidinho esses parafusos aqui. Já removi aquele, tá? E o daqui. Vou remover esse aqui agora. E eu vou ensinar também uma forma de quem tem o controle fazendo muito barulho aqui, ó. Nesses dois aqui. Tipo um barulhinho, tipo um barulho de rato. Sabe? Um barulhinho gritando. Então, acontece muito. E eu vou... Esse aqui no caso eu já ajeitei isso, né? Da última vez que eu limpei. Mas eu vou mostrar o que eu fiz para estar tirando esse barulho aí. Esse lado aqui eu já tirei todos os parafusos. Agora eu vou para esse lado aqui agora. A chave aqui é muito ruim para... Para girar ela aqui. Minha chave eu comprei, mas não chegou ainda. Agora faltam só esses dois aqui. Vou estar removendo aqui agora. Você já vai sentindo que o controle ele vai... Querendo já... Ficando mais frouxo, né? A carcaça. A luva minha aqui já... Já é velha. Já até rasgou. Até rasgou já. Gosto de usar a luvinha aqui que é para... Tem mais pegada. Você pode pegar na placa sem problema. Tá? Com energia estática, enfim. Já removi todos os parafusos aqui, ó. Do controle. Vocês vão fazer agora. Vocês podem tentar puxar normal agora. Se ele já vai destacar. Né? Mas no caso aqui... Não está saindo, tá? Vocês vão pegar aqui a espátulazinha. Essa chapinha aqui. E vão passando aqui nas laterais dele aqui, ó. Tá? Vão passando nas laterais devagar. Tá? Passou nessa aqui. Vai na outra agora. Ó. Está passando aqui devagarinho. Não puxa, não puxa. Porque ele fica agarrado aqui nesses... Nesses botõezinhos aqui nessas alavancas, tá? Então, vocês só levantam um pouquinho aqui. Para ele ir soltando. Aqui no meio também. Tá? Devagarinho, ó. Devagarinho que ele já vai saindo já. Depois ele volta e encaixa de novo. Agora... Olha aqui. Já soltou praticamente tudo aqui, tá? É... Vocês vão pressionar esse botãozinho aqui para baixo. E vão puxando aqui a carcaça. Ó. Cuidado aqui, tá? Com esses... Esses contatos da pilha, tá? Que eles ficam agarrados aqui. Eles vão deslizando. Então... Pressionei para baixo para a carcaça subir desse lado. Eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Pressiona aqui o botão. Pressiona. E puxa. Porque ela vai sair, ó. E vai olhando lá o contato da pilha. Saiu. Tá? Saiu aqui. Vou colocar de lado agora essa parte. Outra coisa. Na hora de puxar, pessoal. Às vezes, o motor fica agarrado, tá? Fica agarrado aqui, tá? Então, você não puxa forte essa parte aqui. Porque você pode estar arrebentando aqui o fio aqui desse... Esse... Esse... Contato aqui. Se arrebentar, tem como soldar. Não tem problema. Só que vai dar mais trabalho para você. Tá? Aí é que você... Tira os motores aqui do encaixe. Tá? Você pode tirar aqui também do... Da placa. Tirou aqui. Puxa aqui. A placa já vai sair. Se agarrar aqui, é só você virar aqui com calma. E ver se o analógico não está pegando lá, ó. Aí você ajuda um pouquinho com o analógico. Que solta. Pronto. Às vezes, você vê que a placa está um pouco agarrada. É o analógico que está... Prendendo aqui, tá? O analógico prende aqui um pouquinho. Então, aqui já... A placa está aqui, tá? É... Tá aqui a plaquinha. Tá aqui. Você pode fazer uma limpeza nela. Álcool isopropílico ou limpa-contato. Eu uso esse limpa-contato aqui, ó. Tá? Eu uso esse limpa-contato. Muito bom. E eu uso álcool isopropílico também. Aí que são os... As membranas vinha de contato. Isso aqui você pode estar comprando no Mercado Livre. Se caso ela vier... Ficar falhando. Ou você pode também passar um pouquinho de grafite em pó aqui nos contatos, tá? Que volta a ficar 100%. Se eu não me engano, tem um vídeo no canal aí bem antigo de um controle de PS1. Que eu fiz esse processo aí. Então, tirei aqui as duas membranas vinha de contato. Aqui que são os botões. Aí você pode estar removendo aqui esses botões pra estar fazendo uma limpeza. Esse do meio você pode estar tirando também. Aqui em cima é simples, ó. É só puxar. Quando quiser de novo é só encaixar aqui, ó. Nessas duas partes aqui, tá? Essa cinza aqui você consegue tirar também, ó. Tá? Vai encaixar a mesma coisa. Você vai ver que ela vai encaixar nos... Nesse encaixe que tem aqui, ó. Tu vê que ela encaixa certinho, tá? Se você tentar colocar do outro lado, ela não vai pegar. Essa parte você pode estar limpando também. Nesse caso, o controle tem pouco tempo que eu abri. Já tá bem limpinho. É... vamos lá. Aqui vocês podem estar limpando a placa, enfim. O que que eu fiz aqui pra tirar aquele barulho? Um barulhinho chato que fica aqui nessa parte aqui, ó. Tá? Esse barulho aqui é normal, que é da pressão que ela tá batendo ali. Mas é um barulhinho que você fica apertando assim, ó. Ele fica tipo gritando. Eu usei um pouquinho de graxa branca, tá? Um pouquinho de graxa... Tem que ser graxa branca ou graxa de silicone, tá? Mas evita jogar muita graxa aqui no circuito. Eu botei só na parte plástica. Olha o que que eu fiz. Você que vai dar pra focar aí bem? Eu passei... Deixa eu mostrar aqui. Eu passei graxa branca aqui do lado. Porque esse plástico, ele fica um pouco... Ah, é... roçando nesse outro plástico aqui, ó. Então, com o tempo, você vai prejudicar aqui o mecanismo. Então, eu passei aqui. Tá? Passei aqui em cima também, ó. Nessa parte também fica um plástico ali, ó. Passando no outro. Passei aqui também, aqui em volta. Pra lubrificar, né? E lá dentro tem uma mola, tá vendo? Essa mola que costuma ficar gritando com o tempo. Eu passei bastante graxinha lá dentro na mola. Graxa não tem problema. A graxa, ela vai ajudar, tá? Vai ajudar contra a umidade. Enfim, a graxa ajuda bastante. Só não joga graxa aqui no resto da placa. E ficou 100% aqui, tá? E vai ajudar aqui no mecanismo. Vai lubrificar. Aqui vocês não jogam graxa não, tá? Aqui é o potenciômetro. Não joga em graxa pra evitar de cair lá dentro do circuito dele, tá? Aqui não. Aqui não precisa jogar graxa não. Só onde um plástico pega no outro mesmo. E você bota um pouquinho de graxa branca. Tá, pessoal? Agora o processo da montagem é simples, tá? Vamos vir aqui, ó. Vamos voltar aqui os contatos aqui de volta, tá? Eu vou encaixar ele aqui, ó. Bem simples, hein, ó. Tá? Encaixei aqui o primeiro que eu tirei. Tem esse aqui agora que eu vou encaixar de volta. Ele tem uma bolinha aqui, ó. Um furinho que encaixa certinho com esse... Com esse outro furo aqui. Então, só você encaixar aqui. Apertar um pouquinho que ele já encaixa. Tá? Apertou e já encaixou. É... Tá bem encaixadinho aqui embaixo. Aqui em cima. Vamos colocar a placa de volta aqui. Na hora de colocar a placa, vocês viram um pouquinho aqui pra ver onde tá pegando aqui o analógico, tá? Encaixou certinho aqui. Pressiona bem pra ela encaixar. Ver se ela tá encaixadinha aqui, alinhada aqui nessa parte da frente. Ver se ela tá alinhada aqui na parte de trás. Coloca os motores aqui agora. Tá? Coloca os motores aqui. Coloca esse aqui também. Aperta um pouquinho pra ele ficar firme. Mexe um pouquinho aqui pra ver se não tá pegando, ó. Isso tudo que eu tô falando é pra não te dar dor de cabeça depois que você acabou de montar e o... E o controle ficou com alguma coisa errada. Então, é bom ter esses cuidados aqui. Precisa não ter que evitar de desmontar ele de novo. Então, pessoal. Montou aqui, tá alinhadinho. Você pressiona a placa aqui pra não soltar. Pressiona. Pessoal vai dar luva que eu posso encostar na placa aqui sem medo. Pressiona. Dá uma olhada aqui na frente pra ver como é que tá os botões, ó. Se tá pegando direitinho. Se tá funcionando. Se tá me lembrando, não saiu do lugar. Tá? Então, beleza. Agora, vamos encaixar aqui de novo aqui essa parte. Tá? Com cuidado aqui vocês... Vocês vão vir aqui por cima primeiro. Não, por baixo primeiro aqui. Perdão, por baixo. Vão alinhar aqui o pad da pilha. Vai alinhar ali, tá? Vai... Mesma coisa que você fez pra tirar. Vai pressionar esse botãozinho aqui. Deixa a alavanca. Pressiona a outra. Não deixa ele desalinhar ali, não. Lá atrás, não. Pressionou. Só ir descendo agora. Pressiona bem a carcaça agora aqui. Pressiona bem a carcaça, tá? Pressiona bem. Pressiona bem. Pra você ver como é que tá os botões aqui. Aperta todos os botões. O analógico. Roda tudo aqui. Ver como é que tá. Se tá tudo encaixando. Ver se esse botãozinho aqui tá tendo contato. Beleza. Feito isso, pessoal. Agora vocês podem tá colocando aqui os parafusos, tá? Vai colocar os parafusinhos aqui. Tá? Agora é simples. Ver se tá tudo alinhadinho aqui. Agora é só colocar o parafuso, tá? Vai colocar o parafuso aí. Não tem mistério. Colocar todos os parafusinhos novamente no bucal. Apertou. Tá pronto. Fechou o controle. Eu não vou parafusar porque essa chave aqui ela tá muito ruim de parafusar aqui. Vai demorar muito. Mas é só isso. Botou os parafusos aqui. Bota esse parafusinho aqui do meio também. Tá? E bota aqui. E bota aqui a pilha aqui. Acabou o problema, tá? Se o controle tá funcionando, eu vou pegar a pilha aqui rapidinho e mostrar pra vocês. É aqui, ó. Peguei a pilha aqui, tá? A caixinha de pilha. Eu vou testar aqui pra vocês verem que o controle tá funcionando direitinho. Então, eu vou testar aqui. Só não vai sincronizar com nada aqui agora porque eu tô... No Xbox tô fazendo manutenção ainda. E as vezes que eu jogo no computador, tá? Mas é isso. Aí agora, pessoal, é só colocar os parafusos de volta aqui, tá? Direitinho. Mas o controle tá já tá bem encaixadinho já, ó. Depois eu vou trazer um vídeo em cima de trocar o analógico desse controle. Tô esperando chegar os analógicos ainda. E a gente faz o vídeo aí bacana. Valeu, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!